Olá, bom dia a todos. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o ministro-chefe da Casa Civil, ministro Jacques Wagner, às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Este é o único compromisso oficial previsto na agenda da presidenta Dilma hoje. E o Ministério da Saúde publicou um alerta para possíveis criadores do mosquito da dengue neste período do ano, que costuma ser marcado por fortes chuvas e em que muitas pessoas viajam e ficam ausentes de suas casas. O Ministério recomenda que, antes de deixarem as suas residências, os moradores façam uma vistoria em busca de possíveis objetos ou locais que possam acumular água e servirem como criadores do mosquito Aedes aegypti. E, ainda, sobre as doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti, a Anvisa publicou nesta segunda-feira o registro concedido para a primeira vacina contra a dengue no Brasil. Para que possa começar a ser vendida, ainda precisa ser definido o preço de cada dose. Essa vacina, ela protege contra a dengue, mas não protege contra os vírus zika nem o chikungunya. João Pedro Neto, direto do Planalto. João Pedro Neto, direto do Planalto.